Olá! Boa tarde, galera! E aí, todo mundo? Hoje nós vamos estudar sobre, a nossa aula será sobre natureza e vamos revisar os sentidos, tá certo? Eu sei que vocês já estão um craque nos sentidos, então tem aí que eu vou fazer algumas perguntinhas e vocês aí de casa vão me responder, tá certo? Hoje nós vamos utilizar o livro e a fichinha com a letrinha F, tá certo? Vamos lá! Nós aprendemos que temos cinco sentidos, não foi? Temos a visão, o olfato, o tato, a audição e o paladar. Nós temos, ó, cinco sentidos incríveis e eu quero que vocês me digam, eu vou mostrar o órgão e vocês vão ter que me dizer o sentido, tá certo? Eu vou contar até cinco e você tem que me dizer qual é o sentido desse órgão, tá certo? Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco! E aí, quem foi que acertou? É o órgão da audição. O que a gente faz com a audição? Nós escutamos. Quando a gente está falando aqui, você não está escutando, você está usando o sentido da audição, tá certo? Quando a gente escuta um som, quando a gente assiste, não é? A gente usa o sentido da audição. Vamos para a audição. Um, dois, três, quatro, cinco! Tato! Que sentido foi esse? É o tato. Muito bem! Nós utilizamos o tato para manusear alguma coisa, para tocar em alguma coisa, para coçar, para sentir, para fazer carinho, para abraçar. Nós usamos as nossas mãos. Usamos o tato. Agora, eu quero ver quem vai acertar esse. Que? Um, dois, três, quatro, cinco! Que sentido é esse? É a visão. Muito bem! É a visão. Agora, eu vou dar outro, tá certo? Eu quero ver. Estou amando, tá certo? Que vocês estão acertando. Vamos ver. Agora, eu quero ver esse aqui, ó. Qual é? Um, dois, três, quatro, cinco! Qual é? É o paladar. Muito bem! Acertou o que falou que é o paladar. Agora, nós vamos para o nosso último. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco! Quem acertou? É o ó. Olfato! Olfato! O paladar nós usamos para comer. Lembrando que nós podemos sentir, ó, quatro tipos, né? Que é o azedo, o amargo, o doce e o salgado. E o olfato é para a gente sentir o perfume das flores, o perfume da mamãe, o perfume do papai, o perfume dos nossos amigos na escola, o cheirinho da comida maravilhosa da mamãe. O papai que cozinha também, não é? Podemos sentir também o gostinho da comida do papai. Ah, o bolo da vovó, que é uma delícia, não é? Aquelas receitas maravilhosas que a gente fez aqui, a gente pode sentir também, ó, o cheirinho, tá certo? Sentir o perfume das rosas, não é? Podemos sentir também o cheiro das frutas deliciosas que nós experimentamos nessa semana, não foi? Então, ó, hum, que cheirinho bom! E agora, nós vamos aqui, ó, pega aqui, ó, o livro, tá certo? Lembrando que eu quero letra bonita e organizada. Coloquem o nome e a data, tá certo? E aí, ela vai esperar vocês colocarem aí o nome e a data. E aí, ela está esperando, tá certo? Enquanto isso, e aí, ela vai esperar aqui um pouquinho vocês colocarem os nomes e as aulas. Letra bonita e organizada, tá certo? Todo mundo terminou? Muito bem, vejam só. A visão, qual é o órgão da visão? É os nossos olhos. A visão, ela nos ajuda a informar sobre muitas coisas que estão à nossa volta. Se olharmos, uma fruta, a gente observou, não foi? As frutas, muito bem, então veja. Se a gente observar uma fruta, por exemplo, saberemos rapidamente identificar se ela está boa ou se ela não está boa para a gente comer. Você sabe identificar se uma fruta, ela está madura ou se ela está verde? Sabe? Se você vai aí na fruteira, corre aí na fruteira da sua casa e veja se tem alguma fruta pobre. Às vezes, as frutas, elas se estragam, não é? Às vezes, a gente compra uma fruta e esquece de comer ela. Quando a gente vai olhar, eu sou uma preta, né? O limão, a banana, não é? Às vezes, na nossa fruteira tem alguma frutinha estragada. Se a gente comer essa frutinha, é bom? Não, não faz bem para a saúde. A gente deve comer as frutinhas quando elas estão, ó, em bom estado. Tá certo? Então, vamos lá. Vocês sabem identificar se uma fruta, ela é boa, se ela está madura ou se ela está verde ou se ela está estragada? Muito bem. Então, aí, ó, vocês podem observar na casa de vocês uma fruta que está boa para comer, uma fruta que está estragada e uma fruta que está verde. Às vezes, mamãe, a mamãe, o papai, eles compram uma frutinha, né? Na rua e ainda está verde. E a gente tem que esperar amadurecer para poder, ó, comer. Não é verdade? Pronto. Cole figuras aqui embaixo, ó. Vocês vão colar figuras que mostram frutas boas para serem comidas. Quando a fruta, ela está boa para ser comida. Vocês sabem, não é? A gente experimentou cada fruta deliciosa. Nós observamos as frutas por dentro, por fora, não foi? E nós vimos quando ela está boa. Naquele dia que eu já trouxe as frutas, elas estavam ótimas para serem comidas, não foi? Pronto. Então, vocês vão colar aí figuras de frutas que a gente pode, ó, comer. Aquela que está uma delícia, aquela que está boa para comer. Tá certo? Que não está estragada. E embaixo, se vocês não conseguirem encontrar gravuras, vocês podem desenhar. Agora, tem que pintar para que ela identificar se a fruta está boa ou se ela está ruim. Tá certo? E depois, quando as frutas começam a esfregar, a se estragar, qual a cor que normalmente elas ficam? Retrata no espaço abaixo uma fruta que esteja se estragando. Vejam só. Quando a banana, ela está estragando, ela fica de que cor? Vocês já viram? Hum, muito bem. Então, vocês podem observar aí, como a tia ainda já falou, vocês podem observar na casa de vocês, se tem alguma frutinha que está podre. Tá certo? Que já está ficando ruim, já está estragada. Tá certo? Então, vocês vão colar aqui embaixo, ó, nesse espaço aqui, ó. Vocês vão colar. Tá certo? Você sabia que, além da cor, o cheiro, a gente usa o olfato, o cheiro das frutas também mudam? Quando elas estão estragadas, não é um cheirinho muito bom. Quando as frutas estão estragadas, né, elas, ó, não é muito bom, não. E isso nos ajuda a saber que não devemos comê-las. Tia já falou a galinha, não foi? Quando a fruta, ela está estragada, não pode comer. Não pode comer. Tá certo? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui? A banana, ó, ela já está estragada. Ela está amarelinha? Não, ela já mudou de cor. Olha a busca em cima, tá vendo? Quando a fruta está estragada, fica assim, um monte de bichinho. Vocês já viram? Fica um monte de bichinho. E agora nós vamos para a página 58, que é isso aqui, ó. Coloca o nome e a data, tá certo? Nome e a data. Pode colocar ele. E aí eu vou esperar. E aí eu estou esperando, tá certo? Coloca o nome bem bonito. Coloca o nome. E a data, ó, capricha na letra, tá certo? Vamos lá. Além de observar todas as coisas que estão à nossa volta, podemos percebê-la tocando. Quando a gente toca em algum objeto, nós usamos qual sentido que a gente usa? Vocês sabem. É o sentido do? Muito bem. É o sentido do tato. Quando nós tocamos ou manuseamos alguma coisa, algum objeto, alguma pessoa, é o tato que usamos. Nossa pele cobre todo o nosso corpo. Nos ajuda nessa tarefa. Se você encostar em alguma coisa, você vai perceber se ela é dura ou se ela é macia. Se ela é áspera ou se ela é bem lisinha. Toquem o livro de vocês agora, assim, ó. Toca o livro. Ele é duro. É duro. Ele é macio. Ele é lisinho ou ele é áspera? Ele é liso, não é? Muito bem. Ele é molinho? Não. Ele é durinho, não é? É fofinho, ó. Quando a gente toca, quando a gente senta na almofada, no tapete. É bem fofinho, não é? Muito bem. E vocês, quando a gente... Pode ser molhado ou seco. Aqui no livro, ele é seco ou ele é molhado? Muito bem. Ele é quente ou ele é frio? Se ele está parado ou se ele está em movimento. Nós, com a nossa pele, nós podemos sentir tudo isso. Tá certo? Vocês vão fazer agora, ó. Bota a mãozinha aqui. E você vai fazer o contorno da sua mão. E você vai colar aqui dentro da sua mãozinha as coisas que você acha que é macia. O que você acha que é macio? O que você toca que é macio? Então, você vai colar aqui dentro. Desenha a mãozinha. Não esquece, tá certo? Desenha a mãozinha. E depois cola dentro da mãozinha. O que você acha que é macio. E, por último... Nós vamos, ó, para a página 66. Tá certo? Coloca o nome e a data que a Tiaíla está esperando. Todo mundo colocou? Muito bem. Você vai agora destacar lá atrás do livro que tem o material de apoio. Tá certo? 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 Aqui, ó. Tá vendo? Esse quebra-cabeça aqui? Pronto. Você vai destacar aqui esse material de apoio aqui. Assim, agora a gente já usou. Não foi? Então, você vai destacar só esse aqui agora, ó. Você vai destacar ele e aqui você vai montar o quebra-cabeça. Tá certo? Então, você, para você montar esse quebra-cabeça, você utilizou, qual foi o sentido que você utilizou? Nós vamos ter que usar o sentido da visão, porque a gente vai ter que olhar quadradinho por quadradinho para a gente montar. Nós vamos ter também que usar, ó, o tato, porque nós vamos pegar cola, passar cola, vamos pegar o quebra-cabeça, vamos colar as pecinhas. Então, nós vamos usar, ó, o tato. E, depois que vocês terminarem essa novidade, vai ler aqui, ó, a fichinha da leitura. Tá vendo? Vamos ler a fichinha. A fichinha da leitura de hoje é a letrinha F. Tá certo? Lembrando que o nosso vídeo vai ficar salvo, tá certo? Não esqueçam de mandar as fotos e os vídeos para a Tia Ila. Tia Ila ama ver vocês lendo, tá certo? É muito bom ver cada um lendo um pouquinho. Tá certo? Lembrando que depois que vocês terminarem as páginas do livro e terminar a fichinha, pega o adesivo e cola lá. Tá certo? Muito bem. Hoje é o nosso último dia de aula, tá certo? E, logo, logo, nós vamos nos encontrar novamente. E, ó, um beijão. Bom final de semana. Fiquem com Deus, tá certo? Não esqueçam das fotos. Beijo. Amo vocês, ó. Estou morrendo de saudade, tá certo? Beijão.